Esse aqui é o jeito que normalmente você faria um acorde quando você começa a tocar. Você pega lá e fica repetindo. Mas tem um jeito de você colocar pequenas mudanças que vão deixar o negócio muito mais bonito. Tipo isso aqui, ó. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Como você pode trocar aquele seu dedilhado, aquela sua maneira de tocar que é bem iniciante, bem amador, para um negócio muito mais bonito, muito mais profissional, com pouco esforço e grande resultado. Então vamos lá. Para começar, você precisa primeiro entender o mecanismo das duas mãos. Isso a gente chama de padrão rítmico, mas aqui na internet, inclusive aqui no canal já lancei várias vezes, está apelidado como dedilhado. Então vamos entender como a gente faz esse dedilhado. Vou usar de exemplo aqui esse acorde de Fá maior para te explicar. Então Fá maior, Fá, Lá e Dó, você vai fazer isso nas duas mãos, exatamente igual para a gente começar só. E aí na mão esquerda você vai tocar só a primeira nota do acorde, que é a tônica, que é a nota que dá nome ao acorde. Depois que você tocar tudo isso junto, você vai repetir a mão esquerda, só a nota Dó, e depois vai intercalar com a mão direita de novo, vai intercalar com a mão esquerda, com a mão direita de novo e com a mão esquerda. Vamos de novo, ó. Toca, esse aqui é o acorde inteiro, mas você não vai tocar assim, só estou usando aqui como referência. Depois você toca a primeira junto, mão esquerda, mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Para você não se perder, conta pelas repetições da mão direita. Três vezes. Um, dois, três. Uma dica também muito legal se você conseguir fazer é deixar a primeira nota presa, você vai deixar o som mais bonito, consequentemente mais preenchido. Feito isso, ó. Um, dois, três. Você depois no quarto tempo, na quarta vez, você vai tocar as duas notas de cima, independente de quais sejam, a nota de baixo, e depois vai repetir de novo a mão esquerda. Fica assim, ó. Só que mais rapidinho. De novo. Vamos ver isso no contexto. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Vamos ver com outro acorde se isso daqui funciona mesmo. Lá maior. Lá, dó sustenido e mi. Então faz ele nas duas mãos, só que aí você só vai tocar essas duas notas da ponta na mão esquerda e esquece a nota do meio. Então toca tudo junto, faz a mão esquerda, segunda vez, intercala, terceira vez, aí toca as duas de cima, a de baixo, e depois a repetição da mão esquerda. Nos tempos. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Aliás, eu vou te mostrar isso aqui na vida real, logo em breve, em uma música. Como que a gente aplica isso em uma música. Essas questões dos dedilhados, dos tempos, se você quiser entender um pouquinho mais além do que eu vou passar nesse vídeo, já tem vídeo aqui no canal, link na descrição. Ou você pode dar uma olhadinha ainda no meu curso online, pra ter a informação mais completa. Mas aí, quando a gente vai tocar uma música, nem sempre você tem um acorde por compasso, ou seja, nem sempre você vai contar até as quatro repetições ali. Pode ser que isso seja pela metade. Você vai tocar duas vezes cada acorde e vai mudar. Tipo, um, dois, três, quatro. E como que a gente resolve nesse caso quando eu tenho mais acordes por compasso? Vou pegar de exemplo aqui o si bemol, si bemol, ré, fá, com si bemol na mão esquerda. E o dó maior, dó, mi, sol, com o dó na mão esquerda. Se você fosse tocar antes do jeito mais simples possível, um, dois, três, quatro. Só que não é isso aqui que a gente quer, a gente quer deixar um negócio mais legal. Mesmo princípio. Você faz o acorde nas duas mãos e na mão esquerda você não toca a nota do meio. Só toca a primeira nota e a última. Essa primeira nota a gente chama de tônica e a última a gente chama de quinta. Começa tocando tudo junto, faz a repetição da quinta e aí você pula lá pro último tempo, logo de cara. Então você vai tocar as duas de cima, a de baixo e vai repetir a mão esquerda. Então fica um, dois. Antes, num compasso inteiro, era isso aqui. Um, dois, três, quatro. No quatro a gente faz essa viradinha. E aqui é o que a gente vai fazer na hora da mudança. Então começo e viradinha. Começo e viradinha. É um jeito fácil de você decorar. Se você quiser também olhar esse pdf aqui, é só você se tornar membro desse canal e você consegue fazer o download. Todas as informações estão aqui na descrição. Então vamos lá. Já que eu fiz o cb, o segundo acorde vai ser um dó. Um dó. Dó maior. Dó, mi, sol. Então faço o dó, mi, sol nas duas mãos. Tiro a nota do meio. E você já sabe. Toco tudo junto. Faço a repetição da quinta. As duas de cima. A de baixo. E faço a repetição aqui. Vamos ver como isso soa no contexto. Um, dois, três, quatro. Mais rápido. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E olha como era antes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Como ficou? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Dá muito mais movimento. E ó, se você não quiser ficar tocando assim o tempo todo, você pode começar se inscrevendo nesse canal e deixando o seu like. Assim você não perde nenhum conteúdo novo igual esse aqui. Beleza, falei, 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 mas e aí? Como que eu aplico isso em uma música? Como que eu aplico isso na vida real? E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora, usando de exemplo a música Yesterday dos Beatles. A música, por coincidência, nossa, que coincidência, não? Começa com o acorde de Fá maior, um compasso. Vou fazer o padrão. Um, dois, três, quatro. Depois a música, por coincidência também, ela vai para um acorde de Lá maior. Esse daqui é um Lá com sétima, na verdade. Então eu vou fazer ele Sol, Dó sustenido e Mi com o mesmo Lá maior na mão esquerda. Só adicionei a sétima aqui. Mesmo esquema. Um, dois, três, quatro. Depois tem um Ré menor. Lá, Ré, Fá. Estou fazendo ele invertido na mão direita, mas o princípio é exatamente o mesmo. Um, dois, três, quatro. Olha a nossa coincidência aqui de novo, onde eu tenho o Si Mó e o Dó maior. Um compasso, dois acordes. O esqueminha que a gente já viu. Um, dois, três, quatro. A música repete o Fá. Um, dois, três, quatro. Um, Ré menor. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu passei rapidinho aqui pelos acordes da música, porque a ideia do vídeo não é um tutorial da música, e sim te mostrar que você pode aplicar esses conceitos aqui, essas movimentações, esse jeito de tocar em qualquer acorde. Então, vou fazer isso agora com a voz, para deixar mais musical. E aproveita e escreve aqui embaixo nos comentários como que você usaria esse padrão, que música que você tocaria, ou se tem algum que você gosta mais aí, que é o seu jeito de usar. Vamos ver com a voz. Fica desse jeito aqui. Fica desse jeito. Para saber mais dedilhados, mais opções, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, onde eu te mostro mais combinações para deixar suas músicas ainda mais bonitas. E aproveita, se inscreve no canal e deixa seu like. Assim você não perde nenhum conteúdo igual a esse aqui e me ajuda muito, mas me ajuda muito mesmo a continuar fazendo o que eu faço aqui para vocês. Valeu e até a próxima.